O que é isso? Obrigado. 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 Boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde, mas hoje estamos aqui no pé de manga, no Pado Caminhos. Hoje ele não quer nada da vida. Ô, animal, mas você beijou pra mim? Não, 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 não é assim, não. Aqui é direto no Pado, no pé de manga, no Pado Caminhos. Só aqui, velho. Francisco de Macedo. Olha, o que é isso? Tá toque, tá toque. Olha o Marcelo, olha. Vai, pega e manda. Meu amigo Carlos D'Augustin. Tá 206, né? Tá toque, né? Tá toque, né? Primeira temporada, quero chegar lá. Primeira temporada. Bora, senhoras e senhores. Bora, senhoras e senhores. Amém. 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 Amém.